Vambora filhão, cara o mapa à noite Tá tudo escuro, essa luz na minha cara não dá nada certo Ah, me derrubou aqui, vai me interrugar Me interrugar, vai me interrugar Porra cara, calma Tô nervoso aqui, tô nervoso Trouxa, tomou, trouxa Tomou Tem demência? Olha aí, é assim que se entra nessa porra, negou Olha o Capcom aí, ó Ele na porra Eu matei alguém, eu matei alguém Não, você matou nós dois Eita, Nick, tô lagado Vai cair, todo mundo vai dar falha Vai dar falha? Deu falha Podia ser avião, hein Boa ideia Opa! Avião Olha o Spawn, olha o Spawn Olha o Spawn, olha o recruta Olha o recruta ali dançando Olha aí, sabe que não havia um samba, hein Sabe que não havia um samba, né Não sei Eu matei o Gilson Eu acho que sim Eu matei quem? Eu matei o Gilson Cuidado, Derek Ô Gilson, foi mal, Gilson Ô, nego Eu vou me matar Ô, nego, bota na minha câmera, nego Eu vou me matar Eu vou me matar Eu vou me matar pra você Ô, nego, foi mal mesmo, nego Eu achei que você já tava morto Morreu! Aí, morri Aí, não nem sai do lugar Que merda, hein? Vai, filhão! Eita, porra Jogaram a pedra ali O cara jogou uma pedra, nego Pokémon, filhão Pô, ele nem fritou a granada, mano Vai entender um bagulho desse Que granada, mano O cara não fritou a granada Ai, eu tô sem ar, véi Eu tô sem ar, nossa Eu não fritou a granada Acabou, mano Nossa, acabou a minha vida, véi Não preciso ouvir mais nada hoje Como é que é o cara não fritou a granada, nego? Oi, nego, eu chorei, Zé Na moral, só lágrimas Antes da atualização Deixa ele... Ah, mas antes era fritar? É, cozinhar, né? Fritou Oi, nego, foi aqui atrás Foi aqui atrás Tô vendo a sombrinha, nego Tá vindo um escudão, nego Tá vindo um escudão, nego Vamos pegar, nego Aqui, nego Tá de meu lado, nego Porra, rouba não, cara Rouba essa porra não É minha Desgraçado Ladrão da porra É o... Batilhão Errou Tem, 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 tem Vem cá, vem cá Ajuda, ajuda, ajuda Eu tô cego Eu tô cego Eu tô cego Eu tô cego dos olhos Pô, falhei a C4 Bonito, nego Pô, tá Vou lá pegar ela Não morre ninguém, não Morre ninguém, não Tô aqui fora Vai correr atrás de mim Ah, porra Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Chira na xereca Tá sangrando Qual grupo? Remocíquio? É quem derrubou o cara aqui Se autossuicidou Se é assim mesmo Tá lá em cima Tá em cima Tá em cima Tá dando a volta Vem, vem Entra, entra, entra Pode entrar Entra Quebrou meu drone Quebrou meu drone Não foi vocês Planta aí Planta aí É Ele aqui Uhul Sou hacker Cusau Eu liguei o hacker Vambora, vambora Vambora Deixa eu fechar aqui What? Ah, mano Que foi isso? Ah Você mistura a parede, mano Pronto Tamo na vantagem Se alguém fica na cama Vou ver agora Ô, Gilson Ô, Gilson Ô, Lima Dá a volta, Lima Ela tá embaixo Ela tá embaixo de você, Lima Ela tá embaixo de você, Lima Tá embaixo de você, Lima Tá embaixo de você Vai, vai, vai Vai, Gilson Dá a volta Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Aí, Lima Tá aí Vem, Lima Vai, Lima Vai, vai, vai Aquele, Lima Ele tá aqui do outro lado Atrás, atrás Aqui, ó Tá dando... Deu uma volta Atrás aqui Aqui, atrás Aqui, atrás aqui, aqui, aqui cuzão, aqui atrás, isso, isso, não, 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 vem, 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 não, não vou espontar lá não, vai quebrar a câmera, ela tá escaldada, é a Ashe, tá zoando hein, é a Ashe, tá vendo a câmera, o senhor tá vendo a câmera do justamente ela, eu tô mentindo porra, tem ninguém aqui não, caralho, eu fiz os dois descer, maluca, acabou a vida, mano, o Lima, o Lima, o Lima desceu igual um tarado, mano, nossa, que bosta, cara, se eu tivesse isso dela, ela queria interagação, já ia sumir, né, porra, você é burro, cara, ai, na moral, eu tenho que parar com esse nível de zoeira, senão eu vou acabar perdendo meus amigos, que merda, ai, é a Ashe, vai Ju, vai Ju, vai Ju, vai Ju, vai Lima, vai Lima, tá na direita, na direita, ali, aí, Falei na direita, porra, nossa, só ficou ela no outro time, aí, vamos entrar rushando igual doido, olha o choque, olha o choque, vai, eu te peguei, eu vou chegar por trás, né, que querem saber, caralho, esses jatão dentro, escada cabine? Nossa, eu não vi ele, eu vi um troço amarelo, mas tipo, fiquei na dúvida, aí, Ju, perto do Bauroga, aí, Bauroga, tá aí, na esquerda, tá na esquerda, ele tava na esquerda, na salinha da esquerda, mas fica esperto, planta aí, fecha ele aí, fecha ele aí, vai, 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 Ó, a rola aqui vai, hein, Ih, eu só caí, só se derrubou, só se derrubou, só se derrubou, tá rodando igual um doido, Ganhamos! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL